Hoje de 2016, na SBSR, uma das escolhas de Giliano Bocinha, o homem ligado aos Paraguai, que hoje está aqui na Quinta Viriato. Quinta Viriato. Há quinta-feira, música ao vivo e em direto na SBSR, na Rua Viriato. E esta quinta-feira, às seis da tarde, Paraguai. Não só a propósito de Dreams About Things You Never Do, de que fomos falar inevitavelmente e ouvir algumas canções, seguramente, trazemos hoje à conversa um dos membros dos Paraguai. Eu fui ligeiramente apanhado de surpresa, pensava que vocês vinham tocar os três, afinal, aparece-me só o Giliano Bocinha, quem deu desde já as boas-vindas. Olá, tudo bem? Viva. Vens de Guimarães, vêm todos de Guimarães, e vocês, entre o rock e a música mais eletrónica, já têm um percurso com três, quatro anos, e já três discos, se contarmos com o EP, um EP mais dois singles e dois álbuns já gravados, isto tem sido uma aventura, não é? Sim, parece que entrámos ali no comboio e ainda não parou. E não vai parar seguramente, tendo em conta o hype que há à volta deste disco novo. Sim, nós também estamos um bocado no meio do turbilhão, não é? Um bocado lançámos há um mês, 35 de março, portanto ainda estamos, é recente, ainda é fresco, mas sim, tem corrido bem, temos tido uma boa promoção e temos feito coisas engraçadas, já demos alguns concertos também. Ainda temos muitos mais para dar seguramente, já deu bastantes marcações, já vamos falar disto, mas vamos começar pelo princípio desses primeiros EP's e do Scope, que é um dos unidades mais rock, e agora voltam-se mais para a eletrónica. O que é que ficou de fora? O desejo de fazer mais eletrónica sobreposta ao rock, ou o rock continua por lá? Sim, quer dizer, nós todos, os três, tínhamos bandas anteriores e eram todas um bocado mais... Sim, parece que vocês conheciam-se numa banda chamada Uter, não é? Sim, sim, sim. E eu e o Igor já tocámos juntos nesse projeto, o Zé também tem outros projetos também ligados ao rock. Quando nós nos juntámos, a nossa ideia até era fazer algo mais dançante e mais eletrónica à partida, porque também para deixar um bocado aquilo que já tínhamos feito e queríamos algo mais animado, digamos assim, ao vivo, nos concertos. Só que quando começámos a ensaiar, ou seja, nós juntámos-nos e começámos a fazer gemes... O groove impôs-se, não é? E então, exatamente, nós não temos propriamente um controle, não houve um controle, foi mais deixar fluir a composição e então o EP e o disco, o scope, acabam por ser mais canções e composições feitas na sala de ensaio e sim, só mais rock do que o último disco. Desses discos do início até agora, em termos líricos, em termos de escrita de canções, o que é que mudou também nas vossas letras, sobretudo? Portanto, o scope, o primeiro disco, tinha um conceito ligado um bocado às teorias de conspiração sobre o universo e sobre as crenças todas que nós podemos pensar e imaginar, não é? Tivemos aqui uma conversa de dias, se fosse preciso, em relação a isso. E, portanto, eu peguei um bocado nesse assunto e tentei ficcionar um bocado algumas histórias e eu também fui um bocado aficionado também em estudar, se algo seja, pesquisar ovnis e aliens e tentar relacionar um bocado com as crenças. Ah, gostas de outras realidades fora deste mundo. Sim, e também foi assim um bocado um problema existencial, percebes? É que eu queria chegar, agora deixa-me interromper-te só para perguntar isso, não há nada de autobiográfico em estas canções, tendo em conta que já estás a pegar nessa ideia de ficção junto às duas ideias, ou seja, partes do teu universo interior para a ficção, para construir uma ficção à volta disso? Sim. Ou a ficção nasce logo desde o início? Sim, 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 é um bocado por aí. Eu tento, através das histórias, tentar contar um pouco daquilo que eu também acredito e daquilo que eu sinto, basicamente, em relação a esse tema em específico. Mas, por exemplo, o último disco já foi um bocado o descer do universo à terra e já falo de coisas mais do senso comum, de problemas que eu vejo que existem na nossa sociedade e é um bocado da maneira como eu sinto e que vejo as coisas à minha volta e é um bocado mais terra a terra, digamos assim. Sim, tem que restar aqui umas canções, aliás, podemos pegar desde logo no título do disco, Dream About The Things You Never Do. Uma tradução literal seria qualquer coisa como sonhar com coisas que nunca fazemos. Há aqui sonhos adiados, da vossa parte? Ou da tua parte? Não, quer dizer, esse tema acaba por ser... É uma frase que acaba por conseguir ter várias interpretações. Isto faz-me lembrar quase uma coisa do género é para amanhã, do António e Variações, não é? É um pouco, sim. São adiadas, sim é dia, e que nunca são realmente feitas. Sim. Mas depois podem ou não ter um arrependimento de não as fazermos. Sim. Realmente acontece isso, não é? Arrependemos de aquilo que não fazemos mais do que daquilo que fazemos. Exatamente. É um bocado aquela questão do deixar andar, não é? Exatamente. Mas quando deres... Mas de repente há um dia que decides realmente mudar. E quando tu mudas... E quando a mudança é boa, porque às vezes pode ser má, não é? Mas quando tu mudas, às vezes é aquele sentimento que... Já devia ter feito isto há muito mais tempo. Perdi aqui uma catrafada. Reconheces que não foste tarde mais, mas já foste tardiamente. Sim. E então é um bocado puxar esse sentimento e tentar perceber se está tudo bem contigo ou não, percebes? E chamar um bocado a razão e olhares para ti próprio e se está tudo bem ou não. Porque às vezes não esquecemos de nós próprios, não é? Andamos e deixamos andar. Outro dos títulos que eu gosto bastante é este Karma is a Bitch, que é também um título que deixas muito a desejar, não é? Sim. Ou seja, é quase uma revolta. Para com o nosso destino, se quiser, não é? Sim, eu acho que no momento é que tens consciência que realmente o Karma possa existir, percebes? E que ele, ao mesmo tempo, se pode virar contra ti, não é? Mas no momento é que tu percebes que aquilo tanto pode ser para o bom quanto para o mal, para te captar e decidir aquilo que tu realmente te fazes, não é? E eu acredito um pouco no Karma, realmente. E também porque eu sinto, ao longo da minha vida eu sinto que, sinto essa reciprocidade, estás a ver? Percebes? Daquilo que tu fazes, daquilo que tu obtens e da forma como tu age em relação a... São um caso e efeito que as coisas da vida nos vão dar. Sim, sim. E eu acho que é um bocado por aí. E então pronto, é mais um tema que... Já fomos falar de outros. Acho que na altura que começamos a ouvir música, do que é que trazes para virmos do álbum novo, ou do álbum Scope, ou do EP, queres começar por onde? Pensei um pouco sobre isso. Fizeste bem. No que é, devia trazer, em que temas. E, pá, trouxe um bocado do EP, do Scope e do Dream of God. Então se calhar fazemos isto para ordem cronológica. Começamos pelo EP, passamos pelo Scope e acabamos em grande com o álbum novo. Boa? Porque não. Porque não. Então, conta-nos logo o que é que vais tocar então. Olha, posso começar pela Xi. Xi? Sim, do EP. Segundo single, talvez, ou o primeiro logo? Não, foi o primeiro também, o Paulo Sampos. Exatamente. Primeiro single dos Paraguai, ainda em 2013, não é? Paraguai com dois Is. Paraguai com dois Is, é verdade. Já lá vamos falar-se também sobre o nome e sobre o resto. Vamos então, voz e guitarra, Giliano Bocinha, um dos Paraguai, ao vivo e em direto, nesta quinta videata de hoje. A CIDADE NO BRASIL Intentions Of course there was a little bit Of tension Yeah But I don't know how But I don't know how She got the right answer From the right man I'm yours forever So tell me Why I am Leaving a woman Without A reciprocation It was something Against my conventions But I don't know how But I don't know how I don't know how But I don't know how I don't know how I don't know It's alright Amém. It was something against my conventions. Estas sonoridades mais dançáveis do disco mais recente passaram por 3, 4 anos de mudanças de composição. É disso que eu quero falar precisamente, vocês perceberam que a vossa forma de compor estava a modificar-se muito quando iam para o estúdio? Principalmente neste, quer dizer, do EP, tu fazes o EP e acaba por ser um disco mais experimental, estamos a experimentar as sonoridades. Também para mostrar quem são, não é? Depois o Scopo acaba por se afirmar mais um bocado dentro dessa experiência do EP e a grande mudança é que se deu mais neste último disco porque a forma como nós compusemos o disco foi completamente diferente. Nós, em vez de compor dentro da sala de ensaio, fomos logo diretamente para o estúdio porque o nosso Zé tem um estúdio, que é o Estúdio Eslobo Mau, passo a publicidade. Estás à vontade. E, portanto, houve aquela facilidade de poderes trabalhar logo no programa, na tela, eu costumo chamar-me na tela, e passar logo a ideia daquilo que o tema é e compor diretamente em estúdio e chegar mais rapidamente ao resultado final. Gravava uma das coisas que iam fazendo, não é? Sim. E fomos compondo as músicas todas numa primeira fase, a parte instrumental toda, não é? E porque o processo, nós quando começámos a compor o disco... Ou seja, quando foram para o estúdio já iam com as ideias muito definidas. Sim, iamos porque queríamos realmente, de uma vez por todas, fazer algo mais eletrónico. Ah, ok. Sim. E recorremos muito a plug-ins, porque não tínhamos ar doer até, se calhar, para compor. E então recorremos à parte dos plug-ins dos programas e a essa facilidade hoje em dia, felizmente, não é? Sim, claro. E, portanto, depois, posteriormente, levei o instrumental todo para casa e fechei-me em casa e durante 15 dias escrevi as letras e gravei também as letras. Ou seja, então as músicas foram todas gravadas primeiro e depois tens os elementos sonores... E depois é que o veio... Exatamente, exatamente. E és uma boa questão. Depois de teres as músicas na cabeça, ou neste caso no computador, ias ouvindo, são as canções, são os temas, são as músicas, são as melodias que acabam por te suscitar uma qualquer letra ou já tinhas ideias pré-concebidas para encaixar em cada uma delas? Olha, eu, na verdade, eu quando escrevo encaro aquilo quase como tocar guitarra, percebes? Ou seja, quando estou a compor a minha guitarra, estou ali a sacar malhas à toa, digamos assim, um bocado a improvisar completamente. E no meio desse improviso eu quero filtrar aquilo que eu acho que é mais bonito para mim e que me soa melhor. E, portanto, nas letras é a mesma coisa. Eu digo coisas à toa que não fazem sentido nenhum. E, quer dizer, pronto. E depois começa a fazer sentido, não é? Começa a vir à forma. Onde fazer na tua cabeça, seguramente. Diz? Onde fazer na tua cabeça, porque a forma como as canções estão compostas não se nota que seja feita à toa. Sim, mas quando digo numa primeira fase, não é? Ou seja, eu aí vou pegar numa frase e vou construir à volta. Há um tema que vai me suscitar alguma curiosidade e vou começar, e que acho que é interessante pegar. Porque lá está. Isto é trabalho subconsciente, não é? Quer dizer, aquilo está ali, mas vai soltando, não é? E é isso que eu acho que faço sempre. Mas a identificação que te falavas há pouco está sempre subjacente também, não é? Exatamente. Exatamente. E eu acho que isto representa um bocado tudo aquilo que eu sou, não é? No fundo. Até hoje. E dessa composição é um bocado quase às cegas, não é? Mas é quase como apagas o teu consciente e deixares fluir aquilo que está ali para trás, aquele bróglio todo que tu tens. Eles não estão cá para responder, mas eu perguntava-lhes até que ponto é que, tendo em conta essa lógica que é tua, que é muito tua de composição, é que o resto dos elementos da banda se reconhece ao longo deste processo todo, enquanto um som único dos Paraguai. Sim, repara, eu estou a falar isto de uma forma muito pessoal, não é? Claro que a letra acaba por ser mais pessoal, mas que representa a banda, não é? Em termos instrumentais nós somos muito democráticos, quer dizer, somos todos muito responsáveis por cada parte e acho que conseguimos discutir as ideias e se não nos agrada uma coisa ou outra nós tentamos sempre fazer melhor, não é? E acho que é isso que nos une e que nos continua a... Ou seja, não entra nada que não seja aceito por todos, evidentemente. Sim, quer dizer, isso é sempre discutível, não é? Sim, eu acho, eu nesse sentido acho que sempre fomos um bocado assim, acho que... Mas nós também é raro não acertar, porque nós falamos muito sobre as coisas e nós sabemos muito bem o que é que nós gostamos, o que é que cada um gosta e a partida nós se entramos para algo que já saibamos que, olha, o Igor se calhar não vai gostar, ou o Zé não vai gostar, ou o Gil não vai gostar, que se calhar já nem é propósito para falar sobre isso, percebes? Portanto, somos grandes amigos e acho que nos damos mesmo muito bem a nível de composição e entendemos mesmo bem. Vocês três, normalmente, juntam mais um elemento, que é o Rui Sousa, que toca teclados, órgão, ramo, sítios e saxofone. Ele fez parte do processo de composição do disco no estúdio também convosco? Não, não, não. O Rui, na verdade, teve só uma pequena participação no Scope. Aliás, ele entrou na última fase das datas do EP e compusemos com o Rui também o Scope, e acabou o Scope, e logo a seguir do Scope ele infelizmente não pôde continuar no projeto. E assumimos ficar só o trio, como começámos, e achámos que era mais fácil assim porque mesmo que ele depois posteriormente possa vir a um concerto ou outro seria uma mais-valia do que provavelmente tudo, assumir um quarteto e depois aparecer só outras pessoas, não é? Quer dizer, havia esse jogo que nós pensámos sobre ele. Muito bem, voltamos à música então. Desta vez para saltarmos ao Scope, não é? Podes tocar duas, já de seguida, se quiseres. Sim, são três temas que vou tocar, se forem três. Podes escolher o que tu quiseres, se calhar é melhor trazeres música nova também para ficarmos a conhecer melhor o álbum novo. Suponho-te para já uma ou duas de Scope e depois mais duas. Ok, então vou tocar a Swim de Scope. Ok, avançamos. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Vamos lá. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na SBSR. Paraguai ao vivo nesta Quinta Papais. Paraguai ao vivo nesta Quinta Viriato de 11 de Maio na路. O o o o o Swem to the stars And ask whatever you are Through love We'll find you In the end There lives a man On the surface Of the moon On the surface On the surface On the surface Of the moon On the surface Of the moon On the surface Seguimos com mais uma canção dos Paraguai Ainda do teu EP Ou do vosso EP Ou já para o disco novo Vamos ir ao EP Mais uma então Babies Você e eu Podemos ser liberados Podemos ir ao EP Podemos ir ao EP Podemos ir ao EP Podemos ir ao EP We go find love I couldn't find anyone but you Keep fighting not to lose Thunder in my eyes When I lost my soul Could never find home We go to hell We go find love We go to hell We go find love We are here now Just passing by We are here now Just passing time We are here now We go to hell We go to hell We go find love We go find love We go to hell We go find love We go to hell 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 Just passing time Yeah We go to hell We go to hell We go to hell A game We go to hell If you come to hell We go to hell é o momento de falarmos do disco novo e sobretudo da forma como este lado mais filosófico e mais etéreo das canções com temas um bocadinho mais menos terrenas, por assim dizer se muda justamente para esse lado mais do cotidiano que vocês discutem e que vos interessa agora falar o que te interessa, que pinta-se a ti particularmente, tendo em conta que és tu que fazes as letras e que fazes a composição dos temas esta foi a grande mudança do som e não só dos conteúdos nas canções dos Paraguai deste scope para este disco novo agora há temas muito mais próximos da nossa realidade, não é? Sim, é como eu tinha te referido anteriormente acabo por explicar situações que eu sinto nas pessoas o disco não fala é uma relação, tudo aquilo que eu digo no disco não é nada pessoal não é nada aquilo que se passa comigo mas é tudo aquilo que eu observo basicamente é um bocado por aí claro que é da forma como eu interpreto as coisas Sim, mas estás atento àquilo que te rodeia até porque há aqui dois temas por exemplo o Free and Wild e o Stare or Gay que foi o vosso primeiro single são paradigmáticos nesse sentido ou seja, o Free and Wild fala um pouco também da questão da prisão pelo amor e o Stare or Gay é um tema também na ordem do dia não sei porque é que ainda está mas infelizmente ainda temos que distrinçar estas coisas Sim, sim, sim o Free and Wild acaba por ter de ser um tema mais uma crítica um bocado social às pessoas que estão um bocado apagadas e que não estão a acompanhar certamente a evolução que supostamente o ser humano está a ter ou que já deveríamos ter tido mas acho que essa é uma consciência coletiva e isso nota-se hoje em dia e é um bocado por aí que há uma liberdade de expressão muito maior agora e acho que é oportuno para acordar as pessoas e é um bocado por aí tanto o Stare or Gay como o Free or Wild desculpem Free and Wild Do Carmo e Elizabeth já falámos e depois há aquele referão poderoso do She Kills Everyone Sim O amor obsessivo Acaba por ser um bocado sim, é uma crítica um bocado ao amor obsessivo em que quando notas que o amor deixa de ser amor e torna-se obsessão e às vezes é difícil perceberes entendermos isso e há pessoas que vivem que conseguem viver facilmente com isso e outras que vivem e não estão a perceber o que é que está a acontecer com eles e é uma realidade que só quando estás fora percebes que estavas obcecado e não estavas a viver para ti estavas a viver para outra pessoa se calhar e isso acontece muito e eu vejo isso todos os dias e também é uma crítica digamos assim é uma crítica ao amor é feio de dizer mas é um bocado por aí Vamos pensar que isto diz que está pejado de alertas de consciência Exatamente boa frase é isso É um bocado essa ideia que passa porque cada uma das canções parece que é pensem lá agora um bocadinho sobre isto e agora esta já está agora vamos passar para a outra Exato Há uma espécie de lista de temas a trazer à ordem do dia que foram transformados em canções Sim Curiosamente tendo em conta que o vosso som foi mudando e que vocês passaram de uma coisa um bocadinho mais rota para uma coisa mais eletrónica como é que tu encaixas isto? Ou seja, de repente tens as melodias já feitas tens as coisas mais groovy mas tens aqui temas que não sendo filosóficos não deixam de ser sérios Vamos transformar isto em canções dançáveis Ah, sim, claro obviamente estamos a falar de um assunto sério de uma forma divertida para também não ser algo demasiado pesado Exato Sim, mesmo o Streeter Gay é uma música animada quer dizer, é um tema de alerta se calhar um bocado de consciencialização como estavas a falar um bocado mas a música é super divertida e há outras que são mais achei que a Lisboa é mais nostálgica também há um cariz anos 80 aqui que nos faz sentir um bocado de nostalgia não sei bem porquê mas se calhar somos os anos 80 nós costumamos dizer isso que muito provavelmente por termos nascido nos anos 80 temos aqui um em nós Quais são as memórias que lembras-se de quando eras mais miúdo de ouvir nessa década? Pois, quer dizer quando era pequeno nos anos 80 eu nasci na Suíça e daquilo que me lembro de lá de ouvir apá, lembro-me de ouvir Pink Floyd por exemplo mas lembro-me de ouvir Queen por exemplo Radio Gaga é uma coisa muito presente sim, segunda metade da década mas sim, apá mas Modern Talking também quando era puto Modern Talking também é bem lembrado é quase incontornável falar de Modern Talking na década de 80 assim, de repente foram assim 3 ou 4 ou 9 eu próprio devo confessar que os dancei é um quilo de pleasure com 14 ou 15 anos pronto, isso agora também não interessa também não interessa nada o que interessa mesmo é ouvirmos música no caso, agora sim ficamos todos com pena de que o resto da banda não tenha vindo tens uma guitarra e um microfone à frente e vais ter que desenrascar basicamente para mostrar como é que são estas canções tão dançáveis para quem já conhece o disco que é o meu caso e de muita gente que já vai ouvindo a SBCR também escolhi o tema Carme e Zabitz para tocar apenas um queremos mais pelo menos mais outros dois temos consegues? aquilo que me... só um? sim não consegues tocar mais nenhum? de certeza? não, neste momento não pois só com uma guitarra não vai ser fácil pois exatamente é que o disco é mesmo um bocado difícil de eu conseguir interpretar só numa guitarra mas mas vou tocar o Carme e Zabitz e vou tocá-lo de uma forma mais acústica como é óbvio claro não tem nada a ver com o sentimento então temos pena mas de dream about the things you never do ficamos à espera de contornar estas possibilidades o truque é é vermos ao vivo mas já vamos falar sobre os conceitos que aí vêm para já então avançamos com este Carme e Zabitz o único tema possível de ser tocado apenas com uma guitarra e voz por Juliano Barbosa dos Paraguai aqui nesta quinta variada vamos lá Carme e Zabitz the line that drives me out to the door the door won't open I've tried so many times you've got lucky to be outside in the shiny sun in the shiny sun come on as a bitch with everything I've done before come on as a bitch with everything I've done before and easy comes easy goes with everything I've done before you will die for you will pay for you will die for you will pay for you will die for me I've tried all the wrong it's a bitch With everything I've done before Come on as a bitch With everything I've done before And easy comes, easy goes With everything I've done before Come on as a bitch With everything I've done before Come on as a bitch With everything I've done before And easy comes, easy goes With everything I've done before Karma is a bitch Infelizmente o único tema que é possível de ser tocado ao vivo Em estúdio, só com uma guitarra Por parte de Juliano Barbosa São os Paraguai, hoje na Quinta Viriato E agora, é a altura de saber duas coisas Primeiro, de onde vem este nome? Paraguai, com dois is O Paraguai? Presumo que não venha nem da anedota, nem do país Não, não Quer dizer, do país vem, de certa forma Sim, depois no país não há volta a dar Sim, não há volta a dar Desculpa Foi um bocado curioso Eu até gosto de contar esta história Porque realmente há um enredo Então conta Nós gostamos de falar das histórias Eu há, em 2014, penso Foi em 2014, exatamente Eu tive uma experiência Tive um mês fora Tive-me na Dinamarca Em casa de um colega meu Sabe a música do Paraguai Exatamente, nada a ver com o Paraguai Mas estive na Dinamarca Em trabalho Estive lá durante um mês Fazes o que já? Fora da música? Na altura, exatamente Estava noutro projeto A promover esse projeto lá Musical? Sim E então És música tempo inteiro já? Já tive mais Agora neste momento não Tenho um bar também Que faço bar concertos Mas estou ligado à música, claro, sim Estou basicamente a 100% na música Ligado completamente à música Seja a fazer concertos Ou promover Tens uma era onde em Guimarães? É perto de Guimarães, sim Chama-se Contemplar Passa a publicidade Já tenho recebido lá muitos artistas Não percebemos, chama-se como? Contemplarte Contemplarte, é um bonito É um bonito nome Sim, sim Fica onde, exatamente? Fica em Joane Que não faz parte de Guimarães Mas fica ali entre Guimarães E Vila Nova Famalicão É 10 km de Guimarães E acontecem coisas por lá Sim, e todos os finos de semana Praticamente tem concertos Tem levado todas as bandas emergentes Que têm aparecido cá em Portugal Faz o teu próprio um ao molho lá Sim, um pouco disso sim Pronto, portanto a questão do nome Sim E nesse ano foi mundial E até eu e meu colega estávamos a ver os jogos E houve um dia Estava a jogar Paraguai Precisamente Estava a jogar Paraguai E eu na altura já tinha decidido com o Igor A iniciar um projeto novo E então andava a adiar E a tentar perceber quando é que surgia o nome Para uma banda Quando me aparecesse alguma coisa à frente E disse Olha, isto pode ser um bom nome E Paraguai Na altura E eu olhei para o nome E disse Paraguai, Paraguai E tentei perceber a fonética da coisa E aquilo encaixou muito bem no meu ouvido E disse Isto é um bom nome para Sim, é bastante sustento Tem fogaz aberto Sim, e é sorridente E é colorido Exatamente Começas logo a ver animais A sua vara E então pronto Eu quando voltei para Portugal Propus isso ao pessoal E foi aceito E ficou com dois is porquê? E ficou com dois is porquê? Também é curioso Primeiro para diferenciar o nome do país E há outra Porque nós queríamos que Em termos de pesquisa No Google Fosse algo mais fácil Para chegares lá Mas Ainda bem que dizes isso Porque foi exatamente o que eu fiz O problema É quando lá chego Não aparece mais nada Não sei vocês Ou referências pouco mais Diversas Agora provavelmente Mas na altura Quando nós fizemos isso Pensámos Ok O problema é que o próprio Google Não reconhecia a palavra Corrigia automaticamente Para Paraguai E depois em letras perguntinhas Dizia Será que quis dizer Paraguai que brasileira? E tinhas de clicar Pronto Foi essa a graça E tu acabou por ficar o Paraguai Sim Acabou por ficar o Paraguai E pronto Acho que Quer dizer Há bandas que às vezes Pegam num nome Com certo significado Neste caso Eu acho que é um bocado Pegar num nome Um bocado intemporal Sem nenhum significado Por si só Digamos assim Mas pegar num nome Que possa sobreviver Sem nenhuma história Porque depois as coisas mudam E se calhar já não tem nada a ver E as casas já têm histórias suficientes Que falam por si Exatamente Bom Então agora vem a pergunta clichê Que é aquela Projetos para o futuro O que é que vai acontecer a seguir? Amanhã já Há rock e vários Há rock e vários Há concertos No espaço rock e vários Em São Pedro do Sul Sim No sábado em Tondela Não há certo Não há certo E portanto Temos Neste caso Temos dia 27 No Porto Não posso anunciar onde é Mas vai ser no Porto E brevemente vai ser anunciado Na nossa página Depois Vamos ter dia 3 de junho Em Guimarães Também Vai acontecer um festival lá Também não posso dizer Muito mais Coisas sobre isso Mas estou só a dizer A cidade Mas sobre isso Só quero fazer uma pergunta A isto vais poder responder Seguramente Que é Há um feedback Por serem malta da terra Ou seja Vocês quando vão tocar A Guimarães Recebem sempre muito mais gente Sem dúvida Nós tocámos agora Recentemente lá No Centro Cultural Vila Flores No Bar Concerto Sim Pá E tivemos casa cheia E ficámos Pá Coração cheio Foi muito bom Foi muito bom Sim opá Sinto isso que em Guimarães E também em Guimarães Repara Agora está a crescer Não é Cada vez mais Há uma catrafada de bandas Estão a sair de lá Desde a capital europeia Da cultura Também Também Sim Isso foi um grande impulso E estamos todos super felizes Com este movimento Está-se a criar lá em Guimarães Movimento cultural genérico Sim E de bandas Acima de tudo também de bandas E não só de bandas Claro Sim Teatro Pinturas Tudo que esteja ligado à arte Em Guimarães O resto do Centro Cultural Vila Flores É multidisciplinário Nesse sentido também Sim Eu acho que foi também a capital Que impulsionou um bocado isso E que deixou o rastro Agora durante estes todos os anos O que é ótimo não é Agora voltando à questão A questão era os conceitos Que vão acontecer Porque depois já Temos amanhã São Pedro do Sul Depois amanhã há Certo Tondela Sim Depois vamos para a Espanha Temos um festival em Hortigueira Que chama-se Entre Mareias E portanto vamos fazer ali Duas ou três datas à volta Desse festival Também em Espanha Depois temos bastantes datas Também marcadas agora para o verão Mas que nós não podemos ainda anunciar Anunciar Há festivais em... Sim, sim, claro E depois a nossa ideia Era conseguir Consiste Nós temos já a perspectiva De trabalhar a algum mercado internacional Já tínhamos feito uma tour internacional O ano passado Em 2016 Fomos à Suécia A Dinamarca precisamente Estão bem agenciados nesse sentido Diz Estão bem agenciados nesse sentido Temos nossos parceiros Eu acho que hoje em dia Faz sentido teres parceiros Claro E há um intercâmbio cultural também Que existe E que ajuda E que é importante Manter Manter E solidificar E solidificar, claro Para que as coisas Se possam tornar ainda mais sérias No futuro Claro Sim, mas eu também noto isso Também em relação às bandas portuguesas Também acho que há um movimento maior agora E faz todo sentido Porque também há uma catrafada De coisas tão boas a acontecer Que é inevitável Que as bandas não consigam sair lá para fora Percebes E é isso que nós também queremos fazer Em 2018 Desculpa No início de 2018 Estamos a preparar também uma tour internacional E pronto É mais ou menos esse Todos os membros da banda São músicos profissionais já? O nosso Zé Está no baixo E ele sim Ele está ligado mais à parte Da produção Da gravação dos discos E também a Luga Material de som Pergunto isto Porque tendo em conta O que vocês têm Já tem isso tão bem delineado Presumo que a própria banda Estejam todos de acordo Nesse sentido Que quer mesmo avançar com isto De uma forma completamente profissional Sim Nós também projetamos Elefante de Música Que é a nossa promotora Que fomos nós que a criámos Inicialmente Também para poder Filtrar o nosso trabalho Por ali E expor isso Percebes? Mas também trabalhamos com outras pessoas Com o Captain Boy Por exemplo Não sei se já ouviste falar E neste momento Também temos um festival Acontecer em Guimarães Somos nós que o vamos organizar Que é brevemente 10, 11 e 12 de agosto Como é que se chama? Vai se chamar Lagosto Lagosto? Lagosto Grande nome Sim Vai ser um cartaz muito fixe Lagosto Ou seja L-Apostor Aposto Exatamente E temos dois eventos Muito fixos Acontecer também Isso é uma iniciativa Mais privada nossa Que é no CAA Que são as missas Chamadas missas Nós na altura do Natal Fazemos a missa do Galo E na altura da Páscoa Fazemos a missa do Coelho Desculpa Isso é muito curioso E convidámos três bandas Para cada dia Para completar Portanto o dia E também bandas emergentes Estamos a falar De música religiosa Tocada em rock? Não, não, não As missas Atenção A missa é simplesmente O nome que damos ao evento Percebes? É o evento rock De bandas alternativas E emergentes Acima de tudo Não há caigas A missa engana um bocado Mas portanto Claro que era engraçado Ter que fazer esse trocadilho Tinha graça Tinha graça Bom, estamos praticamente A terminar esta conversa Eu pergunto Presumo que não Mas pode ser que tenhas Algum coelho na cartola Tens mais alguma música Que nos queiras tocar Para fechar esta conversa? Infelizmente Mais nada Não tenho nada preparado Percebes? Eu preciso dos outros dois Paraguaios Exato Fazem-te falta aqui Fico um bocado solto E peço imensa desculpa Seja como for Foi um porcento de cá Claro Juliano Bocinha Um dos homens E o frontman Obrigado O compositor principal Dos Paraguai Que tem este fim de semana A não perder concertos Em São Pedro do Sul E também em Tondela Não há certo Tondela E pronto Fica assim Chegamos assim ao fim Desta conversa Na Quinta Viriato Desta quinta-feira 11 de maio Obrigado por teres vindo Obrigado eu Quinta Viriato À Quinta-feira